Vou contar uma historinha, oi, do beat do DJ Natan Ela falou que vai beber tudo que vê na sua frente Sete mel, MD, vara, drogas essa noite O mano deu lança pra ele, ela falou Me p*** tem 25 do canque porque ela gosta de flores É hoje, paga a puta, não faz pôs Que eu vou comer essa buceta, meu esperma É hoje, paga a puta, não faz pôs É hoje, paga a puta, não faz pôs Que eu vou comer essa buceta, meu esperma Tá no cojo, que eu vou comer essa buceta Meu esperma tá no cojo Ela baba, ela chupa com a língua Faz de tudo na minha pica Ela aceita, ela surta, ela que vai embrazando com a sua amiga Ela baba, ela chupa com a língua Faz de tudo na minha pica Ela aceita, ela surta, ela que vai embrazando com a sua amiga Eu vou falar duas coisinha que essa mina gosta Fuma maconha e cê tá na piroca Fuma maconha e cê tá na piroca Eu vou falar duas coisinha que essa mina gosta Fuma maconha e cê tá na piroca Fuma maconha e cê tá na piroca Sabado, mais um mapeito virotado Vou passar na rua cantando muito embrassado Bora bebê Foda-se caralho, fim de semana é o crime Nago whisky baseado Bora bebê Foda-se caralho, fim de semana é o crime Nago whisky baseado Bora bebê Foda-se caralho, fim de semana é o crime Nago whisky baseado Aê, é o Natan, o bagulho vai ficar doido porra, é a gay gay E a coringa do fluxo, tá ditando um atrás da outra cachorro Pisando um breque caralho, se for corrensando um golpe